Gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira Estou indo lá na minha mãe, gente, almoçar Só eu e a Maria Estou aqui, perto da prefeitura da cidade Foca Estamos aqui, eu coloquei essa coisa aqui Pra não pegar som nela Gente, vou gravar lá? Não faz dia que não grava na minha mãe, né? Vamos gravar Gente, a cidade é assim mesmo, tá? Barulhão Gente, lembrando que tem vários parcerias aqui no canal, tá? Os links aqui embaixo Vem vento com coisa junto Foeira Mas é isso, gente Bora lá Estava conversando com uma amiga que encontrei ali Trabalhou comigo Muito legal, gente Muito legal A gente estava conversando Coisas, né? Assuntos que a gente precisava conversar Conversando em andas Depois eu vou no mercado Vou na farmácia Vou ver se eu compro alguma coisa pra minha casa, gente Vou ver, né? A cidade é cara e ainda não acha nada Quando acha um preço, não é assim Mas é isso, gente Eu vou indo Tem poeira no meu olho Tá ventando muito aqui Gente, quero ir na farmácia Comprar profissional, bloqueador Gente, tá ventando tanto, olha Tô quase pra ir na igreja E é isso Tão vento, misericórdia Comecei a vir de bota Levou nada de bota No momento que eu me faço calor É isso, eu vou indo Que tem um homem pra vir na frente de mini Gente, cheguei ali Minha mãe faz horas Agora Eu vou lá em cima Já almocei Já E o sol se escandou nas nuvens Espero que seja assim Pra isso aí, gente Porque essa é uma boa caminhada, viu? Até chegar na cidade Tá na cidade, né? Até chegar lá em cima Mas é isso A Maria tá aqui O João tá brincando com o carrinho dele Ó o João Ó o carrão dele, moleque Vai, mamãe Vai, mamãe Anda vendo o carrão dele Dá uma carona pra mim, fi Gente, já chegando aqui no mercado Ó Aqui no mercado Sempre o bom dia Aqui, ó Ai, ai Bom dia Gente, nesse mercado aqui Vamos a Maria Gente, saí um do mercado Já peguei um chips Ah, tá Ela deu um chipim Eu ofereci lá no mercado Ih, gente Agora ela tá indo Agora eu vou Pagar um brinquedo Que eu comprei Com a Maria E Depois eu vou ir nos lugares Eu comprei as coisas no mercado No filme lá dentro Vergonha como sempre Vai passar pra lá dentro Na casa Onde está A gente O brinquedo Vai pagar Ela Você mesmo que vai pagar Eu vou pagar É meu Fala lá Fala pra ela Eu paguei lá A Tamara já Deixa eu fazer lá Acho que é melhor andar na calçada Eu vou subir o carrinho Gente, tá nublado Vai entender esse tempo Não é, vovó Gente, cheguei em casa Passei na farmácia Passei no mercado Onde passei mais Ah, na loja E comprei as coisas Vou mostrar pra vocês Primeiro é uma boia Que a Maria tanto queria Não é, Maria? Deixa eu ver Meu esposo tem que encher ela Porque pra trás Encher não dava Daí A Maria comprou essa boia Que veio da nossa colona Né Eu vou pôr nessa calça daqui Que eu vou guardar ela E gente Isso aqui é comprinho de farmácia Eu só comprei esse aqui Que eu vou mostrando Separado Ó Deixa eu colocar o filho aqui Aí Ó, gente Você comprou o soro fisiológico Pra que você compra o soro fisiológico, Rafa? Bom Pra fazer Pra fazer inalação Gente, serve Fazer inalação Serve também Pra você lavar o nariz Do seu filho, né E pra que serve mais? Acho que só pra isso, né A inalação, gente Nesse tempo que tá seco É bom que fazer Pra umedecer Assim A garganta A narina, né Principalmente de criança Então é muito bom, ó Comprei Não sei quanto custou Deve ser Não sei quanto custou Esse aqui não, gente Aí eu comprei esse rímel, gente Uma coisa que eu sempre falei pra vocês Que eu amo rímel, né E o meu tinha acabado faz tempo, ó Esse aqui rímel Tá Ele custou 12 real Da Mega Efeito Mega provável Da Axe Logos Tá Tô batendo aqui Não importa Só Sobre Tá, cumpri de farmácia Foi isso aqui, gente Então foi o É Ah, o condicionador Eu não mostrei Não mostrei, né 12 reais também Da Hans Gente Esse aqui é cheirinho de bebê Esse aqui é cheirinho de bebê Quero usar muito ele Porque me lembra muito A Maria é bebezinha, sabe Tá, comprei Comprei Foi esse aqui Tô vindo aqui fora, gente Tô aqui fora Com aquelas coisas Tá ali no carrinho Esse aqui é o levinho da Maria De colorir Que ela ama A Maria ama levinho Gente, uma coisa que a Maria ama rir Ó, comprei esse aqui no mercado E iogurte Que eu já vou dar pra Maria Custou 5 reais Vou pegar mais pra eles Aí Aí, gente Eu passei na loja de roupa Que eu não gravei também Porque eu Bem com a moça que trabalha lá Uma amiga minha, sabe Sem vergonha Ó, esse aqui é do mercado De limpar o nariz De criança Próprio pra criança Tá, ó Ele é dematologicamente testado Ih, eu comprei pra Maria Pijama, gente Pijaminha, ó Pra ela dormir, ó Pijaminha Aí, ó Sim, eu vou pôr pra lavar Né, porque é bom sempre pôr 15 reais, ó, gente Coisa mais fofa Número 4 15 reais Na lojinha de 12 reais Comprei esse croque aqui, ó Da lojibug Deixa eu também mostrar Ó, esse aqui, gente 12 reais Você acredita? Baratinho Você quer? Então vamos Gente, já acabou A Maria vai fazer xixi Gente, daí, ó Comprei esse vestido Pra mim Não experimentei Porque ela não tinha Provador Mas eu acho que vai dar certinho Em mim Que amanhã eu vou Pra londrina Né, que vai Minha sogra Então vai ficar bom, ó 25 reais Vestido Vou experimentar aí Mostrar pra vocês, tá? Olha que bonito Good vibes Good vibes Não sei pra lá Então na loja Foi só isso aqui De comprinha Daí eu comprei Um chinelinho Pro meu sobrinho Comprei um carrinho Pra ele Comprei uns laranjas Pra ele Ah, ó Que cheio Aí, gente Tá No mercado Eu comprei Essa esponjinha E esse aqui, ó Pra gente fazer Uma misturinha, ó Pra espirrar Minha esposa pegou O meu Pra passar veneno Essas coisas Pra colocar veneno Então aqui Vou comprar Esse aqui Pra Maria, ó Todinho Ela ama isso aqui E Creme de leite Que eu vou fazer Um bolo de chocolate Bem gostoso Não hoje, gente Acho que semana que vem E Leite condensado E comprei chips Mas já comi E põe isso, gente Comprinho Põe isso Gente Aí eu comprei Esse aqui, ó Da Ariel Você não quer o lutinho Me vai dar? Quer um bebê? Ó, comprei esse aqui Da Ariel Porque o meu Aquele dia Eu fui tudo na máquina Eu não soube usar Sei lá Eu tava colocando A água Tava indo embora Agora eu já sei usar Então comprei outro Paguei 9,90 Vou ver em Londrina Quanto que é? Peraí Ai, não tem preço Ai, gente Não tem preço Ó Comprei esse aqui Não diz Não sei Peraí, filho Aí, gente Foi isso Comprinho No mercado Eu não lembro Quanto que deu, não Mas eu acho Que deu Ai, gente Não lembro Ó, um solo Não lembra Deixa a Maria Pega tudo aqui, gente Vai lá Olha só Nem pro narizinho Nem pro narizinho Nem pro nariz O paninho, gente É ruim ficar no pano do nariz? Ai, meu querido Porque Aí sim, né Que costa Ai, meu querido Ai, meu querido Não tem um bicho nojento Que sente Gente, eu já sujei Tudo minha saia Que dó Pensei em comprar um chinelo Tô precisando De um rasteirinho, sabe Até aí Mas tudo bem Sobrindo Pra que a Maria Gente, é isso Comprinho Esse aqui Que eu coloquei aqui Ai, essas coisas Que eu vou Vou na máquina Pra lavar Né Esse vestido aqui Eu uso assim mesmo, gente Eu não ligo não Mas é isso Comprinho Ó, o carrinho tá aqui Eu tenho que tirar as coisas ali Aquela ali não é comprinho não, gente É brusca Tira a Maria Massinha Da Play Doh E essa aqui é a cortina Da minha sogra Que eu levei hoje cedo, ó Cortina que eu dei pra ela Na cozinha Eu trouxe pra lavar Na minha máquina E esse azedão Também eu trouxe pra lavar, gente Esse azedão Ele não sai Ele já tá assim Cardido mesmo Então ele tá bem cheiroso Ele tá limpinho Mas essa cor não sai De jeito nenhum Gente É isso, tá Daqui a pouco Eu vou encerrar o vlog Eu vou fazer umas coisinhas Guardar essas coisas aqui Que tá uma bagunça Ó a boia da Maria Gente Esqueci de mostrar essa sacola aqui Eu que tô caducando, né Então aqui é banana Que eu fui atrás de banana Meu princípio do mercado Foi banana mesmo, ó Ah, eu vou experimentar Esse vestido aqui, né Falei pra vocês Ó, banana Filha, cuidado Por que você tá abrindo? Ó a esponjinha Gente, eu ia lá na loja Da... Fala que é vestidez Mas mudou o nome Acho que é demais o nome Sei lá Mas eu esqueci de ir Agora que eu lembrei Ó, bananas Vou tirar assim Eu vou rasgar, gente Porque essa aqui Eu tenho um monte em casa Então eu não vou usar, não Vou colocar vocês aqui Vou guardar essa banana aqui Ó Ih, eu comprei laranja Que a Maria é apaixonada por laranja Então Ai, gente Tem uma fita nojenta aqui Misericórdia Ó, vou pôr essa laranja Tudo ali Vou guardar elas Aqui, ó Por ali aqui Até hoje não tirei o lacinho Tem que abrir aquele coco Ali, se não Né Ai, gente É isso Agora eu vou experimentar o vestido Vou arrumar aqui Já que eu volto Eu vou pegar lá